Um certo dia E eu perguntei a Maria Se hoje é noite de São João Meu quarto tem bandeira E eu perguntei a Maria dos Santos Seu nome era Vindito da Lagoa E tinha 24 anos de folia E 20 anos de harmonia No coração Um certo dia E eu perguntei a Maria Se hoje é noite de São João Meu quarto tem bandeira E eu perguntei a Maria dos Santos Seu nome era Vindito da Lagoa E tinha 24 anos de folia E 20 anos de harmonia No coração Eu perguntei a respeito das doenças da mente Da decadência do nosso grande hospital E perguntei a respeito do bandeira Girando numa roleta colada Do vestido mal Eu perguntei a Maria dos Santos Se hoje é noite de São João Era Vindito da Lagoa E era Vindito da Lagoa E tinha 24 anos de folia E 20 anos de agonia No coração No coração Eu perguntei a respeito das doenças da mente Da decadência do nosso grande hospital E perguntei a respeito do planeta Girando numa roleta colada Do bem e do mal Eu perguntei a Maria dos Santos Seu nome era Vindito da Lagoa E tinha 24 anos de folia E 20 anos de agonia E tinha 37 anos de folia E 20 anos de agonia E tinha 30 anos de folia E 20 anos de agonia E tinha 37 anos de folia E 20 anos de agonia E 20 anos de agonia E 20 anos de agonia